Então, bom dia a todos e a todas. Hoje, nossa terceira aula do curso básico de saúde trabalhador. O tema de hoje é fundamentos históricos, conceituais e políticos da área de saúde trabalhador. Para quem está chegando hoje na primeira aula, nós tratamos na primeira aula, foi a concepção, o conceito do trabalho e a determinação social do processo saúde doença. A segunda aula, nós discutimos política de saúde, discutimos o SUS, retrocessos e avanços. Então, foi uma discussão de conjuntura do SUS e os desafios colocados nesse momento que estamos vivendo. E hoje é uma discussão também bem importante para o campo da saúde do trabalhador, para a gente compreender as concepções que foram construídas no decorrer da história, principalmente na Revolução Industrial, com a criação, a implantação da medicina do trabalho. Depois, uma concepção da saúde ocupacional e, principalmente, nos finais da década de 70, 80, já uma concepção que o Leonardo vai estar tratando do campo da saúde trabalhador. A Nancy indicou o Leonardo e ele vai apresentar essa discussão no campo da saúde trabalhador para nós. E é mais uma pessoa que a gente vai conhecer e que poderá contribuir na formação dos trabalhadores e trabalhadores aqui do nosso estado. Então, já passo a palavra para o Leonardo e agradecer imensamente a sua participação aqui no nosso curso básico de saúde do trabalhador do Cinto de Saúde. Bom dia, Silvio. Eu gostaria de dar as boas-vindas, né, Leonardo, em nome da nossa categoria. Meu nome é Olga Estefânia, eu sou coordenadora-geral do Cinto de Saúde e acho que a gente já se encontrou em outros espaços de militância em defesa do SUS, né? Então, dizer que, assim, a gente fica muito feliz e muito agradecida, né, por você se disponibilizar em um sábado pela manhã, aqui em Curitiba, pelo menos, está estolarado, né, para nos ajudar aí nos fundamentos históricos e conceituais e políticos da saúde da trabalhadora e do trabalhador, que vai nos lançar, sim, luzes sobre os pilares de sustentação aí do campo, né, da saúde do trabalhador e da trabalhadora, principalmente na ação sindical, que é a gestão, reconstrução do Cinto de Saúde Paraná, tem priorizado a formação da categoria e, principalmente, as ações nesse campo. Então, nos próximos assuntos, né, que será a política de São Trabalhador e a vigilância de São Trabalhador e, na sequência, o controle social, São Trabalhador e da Trabalhadora, nós vamos usar bastante, né, vamos beber bastante das fotos que você vai nos colocar hoje. Então, muito obrigada, né, pela sua presença e que todas tenhamos um bom dia de trabalho. Bom, pessoal, bom dia a todos. Na verdade, eu que agradeço o convite da Silvia, da Nancy, né, do pessoal aí do Cinto de Saúde. Para mim, na verdade, é uma honra, né, poder conversar com vocês, buscar contribuir com alguns conceitos, algumas questões históricas e políticas, né. Eu acredito que a presença minha aqui no curso também contribui não só para a formação de vocês, mas, principalmente, para a minha formação, né, quer dizer, eu ainda estou cursando doutorado em saúde pública na Fiocruz, né, então, para mim, também é uma oportunidade muito rica de formação, né, como doutor. Bom, como a Silvia já colocou, vou tentar me apresentar um pouco, né, eu sou o Leonardo, sou graduado em enfermagem pela União Oeste de Cascavel, inclusive, durante a graduação tive a oportunidade de conhecer a Nancy, né, entre outras pessoas lá de Cascavel que estão envolvidas na questão da luta dos trabalhadores, da saúde e também da saúde do trabalhador. Posteriormente, eu fui ao Rio de Janeiro para fazer o curso de mestrado na Fiocruz. No curso de mestrado, eu estudei a imigração haitiana em Cascavel, né, e a ação coletiva, a mobilização dos haitianos em Cascavel, né. E aí, agora, no doutorado, eu estou estudando o objeto de estudo da saúde do trabalhador com os trabalhadores metalúrgicos da região de Campinas, né, buscando um contato direto, próximo com o sindicato dos metalúrgicos e com os coletivos lá organizados. É um sindicato que tem uma história muito rica também, muito importante de luta, inclusive na saúde do trabalhador, né, com uma interação muito importante com o Sereste e outros serviços de saúde. Então, também tem sido uma experiência muito rica, muito importante para a minha formação. Bom, eu pensei na minha apresentação aqui, na perspectiva de tentar contribuir, né, um pouco com a discussão sobre os fundamentos, né, históricos, políticos e conceituais da saúde do trabalhador no Brasil em quatro, em três tópicos, né, as considerações finais e depois um debate, né, na verdade uma conversa. Eu gostaria muito que a gente pudesse conversar, interagir, né, trocar experiências, trocar conhecimentos. Então, eu coloquei aqui no final o debate, mas acredito que no decorrer da apresentação, se vocês acharem que tiveram algum comentário, alguma dúvida, vocês também podem me interromper ou a gente pode pensar em alguma forma de colocar essas questões também durante a nossa apresentação, ok? Então, inicialmente, eu vou tratar da questão da saúde dos trabalhadores, né, depois, em relação à medicina do trabalho e à saúde ocupacional, como a Silvia também já adiantou, né, e depois, mais diretamente, a questão da saúde do trabalhador. Bom, então, inicialmente, a questão da saúde dos trabalhadores, né. Aí eu trago, inicialmente, uma recuperação de um livro publicado em 1845, inicialmente, do Frederick Engels, né, que era um pensador, um militante, né, da época, que foi muito próximo a Karl Marx, né, que viveu durante o período da Revolução Industrial na Inglaterra e que, durante um período, na década de 1840, estudou as condições de trabalho, vida e também saúde da população trabalhadora na Inglaterra, né, principalmente na região de Manchester e Liverpool. Então, eu acho importante a gente recuperar esse livro e essas questões para discutir que a questão, né, o problema da saúde dos trabalhadores, ela está presente desde os princípios do capitalismo, né, e isso no âmbito das lutas da classe trabalhadora, né. Então, desde o período da Revolução Industrial e do processo de constituição do capitalismo enquanto modo de produção hegemônico, dominante na sociedade, a classe trabalhadora desenvolveu formas de luta, organização, das quais a questão da saúde foi uma das expressões, e é uma das expressões. Então, é aqui o que eu já falei, né, quer dizer, desde os princípios do capitalismo, então, a classe trabalhadora luta contra a situação que está colocada, né, uma situação de exploração, dominação, miséria, adoecimento e morte, e essa luta da classe trabalhadora, ela assume diversas expressões ao longo da história. Isso conforme a correlação de forças entre capital e trabalho, né, as condições políticas e econômicas concretas de cada época histórica e também a sua capacidade própria, né, a própria capacidade da classe trabalhadora de se organizar e lutar pelas suas reivindicações, pelas suas demandas, enfim, pela sua saúde, né. Então, destaco aqui, por exemplo, algumas expressões dessa luta operária, né, já no século XIX, entre elas o ludismo, né, que foi um movimento que buscou se revoltar contra a máquina, contra os equipamentos de trabalho, buscando a destruição dessas máquinas e equipamentos como forma de revolta, né, então, inicialmente, a revolta operária dirigida às máquinas, né, posteriormente também o cartismo, né, que foi um movimento que buscava a construção de uma carta do povo, né, quer dizer, uma carta constitucional que desse direitos políticos à classe trabalhadora, à classe operária, entre eles o direito de voto, né, universal e o sufragio universal e a possibilidade de eleição de trabalhadores, né, e também a formação de associações clandestinas, né, porque na época ainda as associações operárias de trabalhadores eram consideradas, é, caso de polícia, né, caso de repressão direta e intensa. Então, se a gente recuperar lá, no decorrer do século XIX, as reivindicações dos trabalhadores ingleses, que é o, no caso, a Inglaterra, o país onde o capitalismo em primeiro momento se desenvolve com maior força, né, e depois se dispersa pelo mundo, já no final do século XIX, início do século XX, então essas reivindicações, elas se direcionaram para a melhoria das condições de trabalho e moradia, né, habitação, que também eram muito precárias, a liberdade de organização, quer dizer, a possibilidade de que os trabalhadores se organizassem associações para lutar pelos seus direitos, e, finalmente, então, a regulamentação da jornada de trabalho, inicialmente para crianças e mulheres, né, que na época, inclusive, existem relatos muito impactantes, né, se vocês pegarem tanto o livro do Marx, né, o Capital, quanto o livro do Engels e outras publicações da época, situações muito precárias de trabalho de crianças, de mulheres, inclusive, a questão de que as crianças eram menores e poderiam entrar em espaço, seja da máquina, seja de outros processos de trabalho, em que os adultos não conseguiam entrar pelo tamanho, né, então, uma situação de muito risco, então, uma mortalidade infantil muito grande, uma ocorrência muito grande de acidentes de trabalho e outros problemas de saúde, e a regulamentação da jornada de trabalho, então, como bandeira para as oito horas diárias, e aí, a importante participação da classe trabalhadora nos seus diversos segmentos, né, é, o primeiro de maio, né, as lutas do primeiro de maio, que foram importantes também, o momento de mobilização da classe trabalhadora para a conquista dessas, dessas joias de trabalho de oito horas diárias, né, como meio, na verdade, de proteção da saúde, né, proteção da força de trabalho, e também buscando refrear o ímpeto dos capitalistas na exploração do trabalho. Bom, no século XX, então, a gente tem um aprofundamento da subsunção ou da subordinação dos trabalhadores, né, ao capital, por meio de métodos de expropriação do conhecimento prático dos operários e extração da mais-valia relativa, quer dizer, antes da constituição dessas grandes indústrias, grandes fábricas, durante o final do século XIX, os trabalhadores ainda detinham o conhecimento em relação aos processos de trabalho, né, então, eram os trabalhadores que que sabiam como o determinado processo de trabalho deveria ser realizado, né, portanto, eles tinham maior controle sobre o processo de trabalho, a gerência, a gestão, a direção da indústria, da fábrica, tinha um controle mais limitado, porque, de fato, esse conhecimento sobre os processos de trabalho estava nas mãos dos trabalhadores, né. Isso herança mesmo da época ainda de transição do feudalismo para o capitalismo, das corporações de artesãos, e também pelo fato de que o trabalhador diretamente no chão de fábrica, laborando diretamente com as máquinas, produzindo as mercadorias, desenvolvia também durante esse processo um conhecimento em relação ao processo de trabalho que não era de domínio da gerência. E, por outro lado, a regulamentação da jornada de trabalho, quer dizer, o estabelecimento da jornada em oito horas, mesmo que ela fosse constantemente violada pelas empresas, ela estabelecia um limite, um limite para a exploração do trabalho, e que impulsionou aos capitalistas desenvolverem novas formas de exploração, né, desenvolver novas formas de extração da mais-valia, né, que é o fundamento da exploração, chamada de mais-valia relativa, então, né. A mais-valia absoluta, ela é a base da exploração, né, porque ela significa o trabalho para além daquilo que paga o salário do trabalhador e compra os meios de produção, então, existe um trabalho excedente, né, um valor a mais que o trabalhador produz durante o processo de trabalho e que é determinado em função do tempo, então, é mais horas de trabalho do que aquilo que é necessário para pagar a força de trabalho, o salário, e pagar os meios de produção e a infraestrutura da fábrica. Eu não sei se esses conceitos foram trabalhados na primeira aula, mas, se não, a gente pode, também, retomando, no decorrer da apresentação, né, que eu acho que são importantes para a gente entender um pouco a luta dos trabalhadores e a própria constituição da saúde do trabalhador, né. Então, a partir da definição da jornada de trabalho para oito horas, repito, mesmo que constantemente violadas pela indústria, se desenvolvem novas formas de exploração, onde o tempo, ele é importante, mas não como um prolongamento simplesmente da jornada de trabalho, mas em uma intensificação do trabalho no decorrer da própria jornada, né. Então, e duas figuras importantes para isso, que são consideradas fundadores da chamada administração científica do trabalho, né, são Henry Ford e Frederick Taylor, né. O Taylor, acho que é importante falar um pouco sobre isso, né, o Taylor inicialmente desenvolveu um método que é voltado justamente para essa expropriação do conhecimento dos trabalhadores, quer dizer, os trabalhadores desenvolviam o conhecimento no processo de trabalho e os métodos da administração de Taylor expropriavam esse conhecimento e tornando apropriados pela gerência, né. Então, isso era feito basicamente, que é bastante conhecido, inclusive, pelos métodos de cronometragem, né, de tempos e movimentos. Primeiro, o estudo desses tempos e movimentos e depois o estabelecimento de padrões de tempos e movimentos para os trabalhadores. Então, eles, o trabalhador desenvolvia o conhecimento no processo de trabalho, a gerência expropriava esse conhecimento e voltava esse conhecimento contra os próprios trabalhadores, né. Isso é um processo, inclusive, que ocorre até hoje. O Taylor falava que isso, que como ele contratava a força de trabalho por um período de tempo da jornada de trabalho, ele tinha o domínio, ele tinha o direito de consumir, usar essa força de trabalho da forma como ele queria durante a jornada, né, de trabalho, que é o argumento utilizado pelos capitalistas, né. Então, ele queria acabar com a chamada vagabundagem do trabalho, ou seja, os momentos em que os trabalhadores, por conhecer o processo de trabalho, podiam desacelerar o trabalho, podiam ter pequenos períodos de descanso na jornada de trabalho, podiam conversar, estabelecer laços com os companheiros. Então, essa expropriação do conhecimento prático, ela vai se voltar justamente para isso, contra isso, que a gente pode compreender como uma forma de resistência dos trabalhadores no local de trabalho. Então, essas formas de exploração, de expropriação do conhecimento operário como formas de quebrar a resistência dos trabalhadores nos locais de trabalho, destruir coletivos de trabalhadores e ampliar o domínio do capitalista no local de trabalho e a subordinação dos trabalhadores. O Ford, construiu a fábrica da Ford um pouco depois do Taylor, né, e influenciado pelo Taylor, mas também desenvolveu métodos, seja a linha de montagem, que é bastante destacada, mas, sobretudo, formas de participação, envolvimento dos trabalhadores, né, através do chamado participação nos resultados, né. Então, os trabalhadores que eram disciplinados, que seguiam a cartilha de disciplina, que não tinham envolvimento sindical, que não se rebelavam, tinham vantagens em relação aos demais trabalhadores. no chamado dia de cinco dólares, acho que foi, acho que é o nome, né, geralmente se fala no dia de cinco dólares como se fosse algo disseminado para todos os trabalhadores, mas, na verdade, esse pagamento de cinco dólares pelo dia do trabalho, ele era muito restrito somente para aqueles trabalhadores que seguiam os ditames da gerência, que é uma restrição bastante grande, né, o que também foi uma forma de conter as lutas, conter a resistência operária e garantir, então, o domínio do capital no processo de trabalho. Aqui eu destaco a questão, então, isso já levanta uma questão para a gente, né, em relação à legislação trabalhista, né, e a gente pode usar como exemplo, né, digamos assim, a questão da regulamentação da jornada de trabalho, né, que eu citei anteriormente. A gente pode falar que as legislações, elas, ao mesmo tempo, protegem parcialmente a força de trabalho e permitem a sua reprodução, quer dizer, permitem a contínua existência de uma força de trabalho disponível para ser empregada pela indústria, pelos serviços, enfim, pelo modo de produção capitalista. Ao mesmo tempo que eles protegem, né, e permitem essa reprodução da força de trabalho, eles também legitimam a exploração do trabalho. As legislações, ao mesmo tempo que impõem limites ao sistema de exploração, elas impulsionam a transformação desse sistema de exploração. E aí, o exemplo da jornada de trabalho é muito claro, né, inclusive, como eu comentei, a questão de que os limites ao prolongamento indefinido da jornada, impulsionando outras formas de executar essa exploração, inclusive, pela expropriação do conhecimento dos trabalhadores e pela intensificação do trabalho. Então, essas legislações, esses limites, a gente pode falar também dos acordos coletivos, as negociações coletivas, a legislação trabalhista, a legislação sanitária, a legislação previdenciária, elas constituem novas bases a partir das quais as estratégias de exploração irão se desenvolver. Ou seja, é possível afirmar que as estratégias de exploração da força de trabalho, elas se desenvolvem a partir da luta de classes nos locais de trabalho e na sociedade como um todo. Bom, aqui eu trago uma citação da tese do professor Augusto Pina. Falar na mais-valia como exploração do trabalho é falar em resistência do trabalhador. Isso situa o processo de trabalho imediato enquanto um processo contraditório. Então, por um lado, o capitalista permanentemente procura vencer os limites para alcançar o máximo consumo da força de trabalho no processo de trabalho imediato. E aí, por meio do prolongamento da jornada, e hoje a gente pode ver, por exemplo, banco de horas sendo utilizado, horas extras e outras formas, inclusive, de violação da legislação que prolongam a jornada. o aumento da força produtiva do trabalho ou da produtividade que a gente comumente se refere, que envolve principalmente a incorporação de tecnologias, de mecanismos, organização do trabalho e, hoje em dia, a robotização, a chamada indústria 4.0, mas que existe, isso tudo existe no decorrer da história, e a intensificação do trabalho, que é, seja pelo aumento do ritmo de trabalho, seja pela eliminação desses pequenos, pequenas pausas, pequenos tempos que o trabalhador cria durante a jornada de trabalho para a sua própria proteção, então isso por parte do capitalista, por parte do capital. Por outro lado, e simultaneamente, os trabalhadores, como seus portadores, portadores da força de trabalho, da capacidade para o trabalho, apresentam antigas e novas resistências, interpõem obstáculos e defesas na tentativa de manter e preservar a sua capacidade de trabalho e, com ela, a sua saúde. Existe uma expressão que a gente usa que é, onde há exploração, há luta, e há exploração como a dimensão do trabalho que gera adoecimento, que gera morte, e há luta como a dimensão do processo de produção de trabalho que gera saúde, que, inclusive, luta, seja diretamente pela saúde, pelo controle sobre as questões, seja por salário, por jornal de trabalho, pelo ritmo de trabalho, pelo reconhecimento dos adoecimentos, quer dizer, por diversos elementos do processo de trabalho que estão direta ou indiretamente relacionados à saúde. Bom, então, nesse ponto, a gente pode entender, então, acredito, que a saúde do trabalhador ela é uma questão concreta, real, presente nos locais de trabalho, presente na sociedade, e que se expressa e se manifesta de diferentes formas, isso por meio, através da resistência e da luta da classe trabalhadora. Por sua vez, então, a gente vai ter diferentes formas de responder a essa questão, abordar essa questão, responder às demandas, as indicações dos trabalhadores, ao nível do conhecimento científico e da intervenção estatal e em saúde. E a gente destaca, como é comumente destacado, e didaticamente, para a gente compreender um pouco essas respostas e as suas semelhanças e diferenças, as suas inter-relações e os seus rompimentos, digamos assim, a medicina do trabalho, a saúde ocupacional e a saúde do trabalhador. Então, inicialmente, a gente vai conversar um pouco, então, e com um pouco mais de rapidez, em relação à medicina do trabalho e à saúde ocupacional. Então, para isso, inicialmente, acho importante a gente recuperar um pouco o que foram as lutas dos trabalhadores no século XIX, que é quando a medicina do trabalho surge como uma resposta a esses conflitos, tensões nos locais de trabalho. o Ludismo Cartino, que a gente já falou, a Revolução de 1848 na França, que também foi um momento de ebulição social, de reivindicações e luta da classe trabalhadora e que foi derrotada pela burguesia, pequena burguesia das francesas, num caminho, inclusive, que foi inicialmente de um processo aparentemente democrático, que depois culminou com o golpe do Luiz Bonaparte, a Comuna de Paris em 1871, também é outro fato muito importante, que foi a primeira experiência, na verdade, de governo dos trabalhadores, governo direto dos trabalhadores, que ocorreu durante a guerra franco-alemã na década de 1870. Os trabalhadores, através de mobilizações, greves, piquetes, barricadas, conquistaram o domínio sobre Paris, estabeleceram um governo dos trabalhadores, no quais havia algumas diretrizes, entre elas, que todos os trabalhadores poderiam votar e ser votados, que os representantes dos trabalhadores que eram votados para estar mais diretamente na administração da comuna, eles poderiam ser revogados a qualquer momento pela massa de trabalhadores, todos os trabalhadores e todas as profissões e atividades tinham uma remuneração igual, então o lema era salário operário para todos, todos tinham a mesma remuneração, então não havia diferenciação entre profissões, entre atividades. o exército como ente separado da sociedade foi eliminado e foi construído uma autodefesa dos próprios trabalhadores, quer dizer, os próprios trabalhadores na defesa da sua revolução e também contra inimigos externos, e aí tem outras coisas, a separação da igreja do estado, foi uma das primeiras experiências nesse sentido também, é o estado laico, e aí o que aconteceu posteriormente foi o massacre, a burguesia francesa se aliou aos invasores alemães para derrotar a comuna, e aí foi um massacre milhares de trabalhadores mortos, enfim, mas também é uma experiência importante que mostra o nível de conflito, tensão que estava presente naquele momento e a força da organização e luta dos trabalhadores. Bom, a gente tem a criação de organizações operárias de diversas matizes naquele período, socialista, anarquista, comunista, pequeno-burguesa, etc., e um fato importante é a fundação da Associação Internacional dos Trabalhadores em 1864, que eleva a aluna dos trabalhadores a um nível internacional, inclusive tendo uma importância fundamental na conquista de uma série de direitos, entre eles o voto e principalmente a regulamentação da jornada de trabalho. Bom, como forma de responder, então, de dar uma resposta a essas contradições presentes naquele período, a gente destaca a medicina do trabalho, que surgiu então na Inglaterra durante a Revolução Industrial. As práticas da medicina do trabalho eram práticas basicamente assistenciais, assistenciais à empresa, no caso, destinadas à seleção da força de trabalho, à sua adaptação ao processo de trabalho, à manutenção dessa força de trabalho, à exclusão daqueles que não mais, seja por questões de saúde, seja por questões de luta, serviam aos interesses dos capitalistas, e o controle dessa força de trabalho no local de trabalho. O trabalhador era considerado um objeto dessas ações e ela estava estreitamente relacionada a interesses empresariais. Eu trago algumas citações, também algumas referências que podem ser úteis para a gente compreender um pouco melhor essa questão. A medicina do trabalho, então, ela foi bastante influenciada pela teoria da unicausalidade, que ganhou força após a descoberta da bactéria, então, todo problema de saúde tinha que ter uma causa única, um agente específico, então, se isolava esses agentes específicos, esses riscos e as suas consequências e se medicalizava os trabalhadores em função dos sinais e sintomas, uma associação, isso até um pouco mais tarde, a doenças legalmente reconhecidas. Era centrado, portanto, na figura do médico, quer dizer, é e era uma especialidade médica. Importante também salientar que na época não existia um sistema público e nacional de saúde. Após a Segunda Guerra Mundial, então, há uma intensificação da insatisfação operária, das lutas operárias, em virtude, seja dos processos vividos durante a guerra, em que muitos trabalhadores seguiram trabalhando na indústria com um contingente menor, é o trabalho extenuante, péssimas condições de trabalho nas fábricas. A saúde ocupacional, então, amplia a atuação do trabalhador individual para o ambiente de trabalho. A teoria que informa a saúde ocupacional, a gente pode chamar de multicausal ou da multicausalidade, ou seja, diversos fatores de risco presentes no ambiente de trabalho seriam responsáveis pela geração do adoecimento, dos problemas de saúde e dos conflitos e tensões presentes nos locais de trabalho. Então, a saúde ocupacional, além da medicina, estritamente, ela incorpora uma série de outras disciplinas, aí eu cito algumas delas, a ergonomia, a engenharia, a higiene industrial, a psicologia e a toxicologia, entre outras. Aqui no Brasil, a gente pode destacar as normas regulamentadoras, em especial, acho que é a NR4, que define alguns limites de tolerância, que inclusive é importante se alentar constantemente desrespeitados pelas indústrias, quer dizer, a gente tem uma crítica muito contundente a esses limites de tolerância, principalmente porque existem vários componentes sejam tóxicos, químicos, físicos, pelos quais não há limites seguros, não existe limites seguros para certos componentes, entre eles o próprio asbesto, que foi inclusive objeto de muita luta e tal, e se conquistou em alguns locais o seu banimento da silicose, outros também por exemplo o próprio benzeno presente nos postos de gasolina em outros processos plásticos e tal, também não há limites seguros, que são componentes cancerígenos e que cada vez mais se demonstra que a exposição seja aguda, seja crônica em pequenas quantidades no decorrer do tempo, elas causam sérios riscos, problemas da saúde, e o fato também de que estabelece uma média entre os trabalhadores e se desconsidera diferenças individuais, locais e etc. Inclusive, se paga os trabalhadores para se expor a esses riscos com a insolubridade e periculosidade, é uma monetização do risco que mais para frente vai ser criticada pela saúde do trabalhador, uma negociação da saúde, a saúde vira um item da negociação entre Estado, capitalistas e trabalhadores. E na saúde ocupacional, é importante ressaltar, os trabalhadores continuam sendo tratados como objetos das ações. Aqui eu trago também uma citação do Lacaz, que fala um pouco sobre a saúde ocupacional, a compreensão do corpo humano como uma máquina que é exposto a agentes e fatores de risco, o trabalho sendo aprendido não na sua dimensão social, política e econômica, mas simplesmente pelas características empiricamente detectáveis, mediante instrumentos, medições, enfim, das ciências físicas, químicas e biológicas, os limites de tolerância emprestados da higiene industrial e toxicologia vão ser o centro da intervenção, buscando adaptar os ambientes e condições de trabalho a parâmetros preconizados para a média dos trabalhadores normais quanto à susceptibilidade individual aos agentes e fatores. então os fatores também são considerados individualmente, dificilmente com processos que a gente sabe que se somam no local de trabalho, no ambiente de trabalho que ampliam, aceleram o processo de adoecimento. Ok, pessoal, então um pouco isso seria a caracterização da medicina do trabalho e da saúde ocupacional como formas de responder, de atuar sobre a situação de trabalho e os conflitos existentes no local de trabalho e agora a gente partiria um pouco para a caracterização da saúde do trabalhador, os seus fundamentos históricos, políticos e conceituais. Aqui eu destaco um pouco o contexto da década de 60, então nesse ponto, como eu falei, acho importante a gente destacar o contexto da década de 60 no mundo todo, inclusive aqui no Brasil. Então é um momento de ascensão da luta dos trabalhadores. aí eu cito alguns exemplos. A Revolução Cultural na China em 66, ela é importante seja para o contexto chinês, mas principalmente pela influência que exerce na Europa, principalmente em países como a França, a Itália, inclusive do ponto de vista cultural mesmo, você tem vários até artistas famosos que estabelecem relações com a Revolução Cultural Chinesa, o próprio Godard, que é um dos principais diretores de cinema da França da época e outros colegas dele que inclusive tem um grupo chamado Diga Vertov, que é fundado por eles e que explora um pouco uma certa revolução cultural no próprio cinema. Para vocês terem uma ideia um pouco da influência toda que esse evento teve sobre a cultura europeia da época. E aí a gente tem o maio de 68, o maio francês de 68, que foi uma ampla mobilização de trabalhadores, operários, estudantes na França, gerando uma série de questionamentos em relação à questão do trabalho, à questão da educação, da saúde, entre outros, e que também teve uma influência muito grande sobre diversos campos da vida social, inclusive intelectual, da sociologia, da cultura, e que influenciou também mobilizações em vários locais do mundo que viviam processos semelhantes. Destacar também o outono quente na Itália em 69, e aí a gente vai entrar um pouco mais nisso quando a gente vê na sequência o modelo operado italiano, que foi gerado no decorrer dessas lutas. nos Estados Unidos a gente tem o Partido dos Panteras Negras, que era um partido do movimento negro americano, com influência do marxismo, e que combatia o racismo diretamente com a ação direta, também foi muito importante para a luta dos trabalhadores em geral, principalmente dos trabalhadores negros nos Estados Unidos, e aí a gente vê cada vez mais a importância disso no âmbito dos movimentos sociais e tal, principalmente no contexto atual do Brasil e também nos Estados Unidos, e também as mobilizações contra a guerra do Vietnã no final do décimo de 60. No Brasil, a gente teve dois agentes importantes, quer dizer, a gente tem as mobilizações pré-64, com as reformas de base e tal, e a gente tem o golpe militar em 64, que busca conter, refrear a mobilização da classe trabalhadora, mas a gente tem em 68 duas experiências muito importantes, que foram as greves de Osasco e Contagem, com a formação de comissões de fábrica, quer dizer, na época, para a gente entender um pouco o contexto, com a ditadura militar, várias direções sindicais foram depostas, vários sindicatos tiveram intervenções da ditadura militar, colocados os chamados pelegos, como o movimento sindical até hoje se refere, quer dizer, personalidades que estavam lá simplesmente para conter a luta dos trabalhadores, para focar em medidas assistenciais do sindicato, cabeleireiro, dentista, médico, doações no sindicato, então o sindicato não voltado para a luta, mas voltado para o controle dos trabalhadores em conjunto com as empresas e com o Estado, e em Osasco Contagem, então por fora do sindicato a gente tem uma experiência importante, duas experiências importantes de formações de comissões de fábrica, de lutas dos trabalhadores no local de trabalho com independência em relação ao próprio sindicato e ao Estado e às demais classes sociais. E que tiveram influência, e a importância também, nas lutas dos trabalhadores no Brasil no decorrer da década de 70, foram referências para a luta dos trabalhadores no decorrer da década de 70, culminando nas grandes greves da 78, 79, 80 até 84. Então um pouco esse foi o contexto desse período no âmbito mundial e no âmbito brasileiro. Bom, focando um pouco as lutas operárias na Itália na década de 60, então, para a gente compreender um pouco o modelo operário italiano, que é um dos fundamentos, uma das referências para a saúde do trabalhador no Brasil. Então a Itália na década de 60 vivia um processo de industrialização muito importante, de expulsão de trabalhadores do campo para a cidade, especialmente do sul da Itália, que é o sul mais agrícola, rural, para o norte da Itália, Turim, Milão, entre outras cidades que eram cidades mais industriais, que concentravam, inclusive, a classe capitalista italiana. Isso em grandes empresas voltadas para a exportação, por exemplo, a Fiat, uma dessas empresas. Também crises econômicas no início da década de 60, transformações na produção, com intensificação do trabalho, aumento do desemprego e dos acidentes de trabalho, e o desenvolvimento pelos trabalhadores também de organizações nos próprios locais de trabalho. Então, a mobilização direta dos trabalhadores, nos locais de trabalho contra a exploração capitalista. Nesse contexto, começam a se desenvolver os estudos em fábricas com participação direta de operários. Então, se tem um estreitamento da relação entre grupos de intelectuais, pesquisadores, grupos de profissionais de saúde, grupos de militantes e grupos de operários, organizados em torno de comissões, conselhos de fábrica. Esses grupos, essas comunidades de pesquisa, a gente pode chamar assim, elas questionam a necessidade de transformar essa relação entre profissionais e técnicos e trabalhadores, com a construção, inclusive, de uma linguagem comum entre eles, que a gente sabe que uma das grandes dificuldades hoje é a diferença existente entre a linguagem entre trabalhadores e profissionais de saúde, cientificadores, e a crítica, uma das críticas centrais em relação à monetização dos riscos. Quer dizer, a você, aos trabalhadores, de certa forma, venderem a saúde, aceitarem se expor a determinados riscos em troca de um determinado valor monetário. Isso também a gente tem que entender como um processo onde não haviam também muitas possibilidades anteriormente. Quer dizer, nesse momento passa a ser possível questionar essa monetização dos riscos. O que a gente conhece como modelo operário italiano é um método de conhecimento e ação desenvolvido em meados dos anos 60 e utilizado largamente nos estudos e lutas operárias na Itália no decorrer da década de 70. Então, é importante ressaltar isso. As lutas operárias na Itália vão acumulando força, vão crescendo e no momento em que elas explodem, em 69, o modelo operário italiano já existia, já estava em desenvolvimento e pôde, então, ser difundido por vários grupos operários, várias fábricas da Itália, um processo amplo e, inclusive, que a gente ainda acredito que pouco explorou, inclusive aqui no Brasil. Então, assim, alguns dos princípios do movimento operário italiano, a experiência operária, o grupo homogêneo, a não delegação e a validação consensual. Então, assim, eram os próprios operários que desenvolviam o conhecimento em relação aos elementos nocivos do ambiente de trabalho. Então, assim, a partir da observação espontânea dos trabalhadores, eram criados registros e tal, eram aplicados questionários pelo chamado grupo homogêneo, que era um grupo de trabalhadores que tinham experiências próximas, similares, em relação ao ambiente de trabalho. Esse processo, então, não era delegado aos técnicos e profissionais de saúde, e nem a outros agentes, eles eram, havia uma co-participação dos técnicos, mas o processo era direcionado pelos trabalhadores e era coordenado pelos trabalhadores. então, a partir dessa observação espontânea, do registro pelos grupos homogêneos, dessa experiência operária que emergia dali, era feito um processo de validação consensual, quer dizer, os elementos levantados, eles eram analisados coletivamente, pelo coletivo de trabalhadores, discutidos, debatidos, e aí se constituía um registro em que todos os trabalhadores consideravam válido em relação à descrição e análise do local de trabalho. Então, não eram a observação, os elementos soltos, era construído de fato uma interpretação sobre, uma interpretação consensual sobre a situação de saúde e trabalho em determinados locais de trabalho e a partir daí também consensualmente se construía uma pauta de reivindicações. Então, essa é a principal consigna do modelo operário italiano, a saúde não se vende, nem se delega, se defende, então a gente pode olhar com um pouco mais de cuidado para essa consigna, entender um pouco com seus elementos. Então, após essa validação consensual, existe um processo de quantificação dirigido pela experiência operária, o que seria esse processo de quantificação. Por exemplo, os operários analisavam que havia muito ruído, digamos, no local de trabalho, então passava-se a medição desse ruído, só que essa medição não era simplesmente um técnico ir lá e medir, era um processo dirigido pelos próprios trabalhadores, pela própria experiência dos trabalhadores, que definia o que medir, como medir e quando medir, inclusive os momentos em que a medição e os locais que a medição deveria ser realizada, porque muitas vezes o técnico não conhece ou, enfim, vai lá medir e não encontra nada, então é uma forma de evitar esse tipo de situação e manter o controle dos trabalhadores sobre o processo. Também a construção, aqui não está colocado, mas a construção a partir disso, dos mapas, dos chamados mapas de risco, como um produto desse processo para divulgar e mostrar até formar os próprios trabalhadores sobre os principais problemas no local de trabalho. E outra coisa interessante é que a própria luta, muitas vezes, colocava em prática a demanda dos trabalhadores. Por exemplo, nos casos em que a demanda era por, a luta era por uma redução do ritmo de trabalho, muitas vezes os trabalhadores desenvolviam formas de colocar essa reivindicação em prática. Por exemplo, desacelerando o trabalho ou deixando de trabalhar a segunda peça, deixando ela passar. Para vocês verem o nível de organização que existia na época, nível de luta no local de trabalho. Então, há uma modificação na correlação de forças entre as classes sociais a partir das lutas operárias no final dos anos 60, uma rebelião da operária contra a organização capitalista do trabalho. A existência, então, do desenvolvimento de greves autônomas e a formação de conselhos de fábrica. Esse processo, então, também teve um momento importante que foi a criação do Estatuto dos Trabalhadores em 1970. Estabelecer, entre outras coisas, o direito de intervenção e controle da fábrica para proteger a saúde. Então, os trabalhadores, eles tinham o direito de, se eles identificassem algum elemento nocivo, eles tinham o direito de intervir e eliminar aquele elemento para a proteção da saúde. Então, realmente, é o nível mais alto, digamos assim, de mobilização da classe trabalhadora na luta pela saúde nesse contexto após a Segunda Guerra Mundial. Interessante, também, que o movimento arrasta consigo as instituições científicas, além de constituir entidades científicas próprias. Esse processo, ele teve uma interrupção, quer dizer, houve uma, digamos assim, uma contra-ofensiva da classe capitalista da Itália, que derrotou a classe operária no final da década de 70, inclusive, com uma participação do Partido Comunista italiano, que teve uma atuação complicada, contraditória, fez alianças com movimentos democráticos à direita do espectro político. Isso tudo contribuiu para a interrupção dessa experiência. Então, essa foi um pouco a recuperação de alguns elementos do movimento, do modelo operário italiano. Bom, agora, olhando para a América Latina e para o Brasil, as décadas de 50 a 70 foram marcadas pela política desenvolvimentista, o que significou isso tanto de governos como de Juscelino na década de 50 de setúlio, quanto na década de 70 pela ditadura militar, o chamado milagre econômico, enfim. Isso significou uma industrialização muito grande. Consequentemente, a migração do campo para a cidade, a expulsão de trabalhadores do campo e a urbanização e aí também a ampliação de diversos problemas sociais na cidade, como a violência, a questão das favelas em grandes centros do país. As ditaduras militares em vários países da América Latina e também no caso no Brasil e em outros países também da América Latina a ausência de um sistema universal de saúde. É importante destacar o surgimento do que se chamou medicina social latino-americana que foi um movimento com raízes nas universidades seja no México na Argentina e no Brasil principalmente com influência então do marxismo do materialismo histórico dialético buscando então romper com as teorias unicausal que a gente viu lá atrás como relacionada à medicina do trabalho e multicausal né formulando então uma teoria da determinação social da saúde e doença e eu acrescento histórica uma determinação histórica e social da saúde e doença então assim em relação ao contexto da época houve uma crítica à concepção dominante de que o desenvolvimento econômico capitalista seria benéfico à saúde isso porque se observava uma deterioração da saúde da população e aí você tem seja mortalidade infantil acidente de trânsito acidente de trabalho também doenças infecciosas doenças crônicas e degenerativas né você tem um aumento desse tipo de agravo ao mesmo tempo em que a economia se desenvolvia né então isso é uma questão interessante até que a gente precisa acreditar ou recuperar atualmente né essa crítica ao desenvolvimento econômico que geralmente se fala que o desenvolvimento econômico é benéfico à saúde também destacar alguns autores né assim que contribuíram nesse processo aqui no Brasil tem a Ana Maria Tambelini na Argentina o José Garcia no Equador o Jaime Breio né e no México a Asa Laurel e o Mariano Nuriego destacaria esses esses principais principais pesquisadores enfim que fizeram trabalhos né de estudo sobre a determinação da saúde em conjunto com trabalhadores ou com a própria epidemiologia enfim foi um processo bastante importante um processo inclusive que a gente pode caracterizar também como um processo interrompido né que se desenvolveu até certo ponto e aí foi praticamente abandonado pela área da medicina latino-americana e da saúde do trabalhador no decorrer da década de 90 e 2000 aqui eu trago um conceito importante que foi formulado na época que também carece de desenvolvimento mas é um conceito importante né que é o conceito de desgaste e reprodução da força de trabalho né então é assim o processo de produção capitalista voltado para extração de mais valia né gera carga de trabalho processo de consumo da força de trabalho que produz desgaste compreendido como a perda da capacidade efetiva ou potencial biológica e psíquica bom o desgaste ele vai se manifestar de diferentes formas algumas mais claras outras mais difusas constituindo sinais individuais e coletivos que ora são ocultados ou distorcidos e ora são parcialmente reconhecidos né em geral então o desgaste não se trata necessariamente de um processo irreversível pois frequentemente se pode recuperar repor as perdas dando continuidade à reprodução da força de trabalho então é a combinação entre desgaste e reprodução que determina a constituição das formas históricas específicas da saúde e da doença aqui eu trago um esquema buscando explicar um pouco a compreensão sobre o processo de produção né a partir dessa teoria da teoria marxista né então em um primeiro uma primeira camada seria o chamado processo de produção imediato é o local então onde se efetua a exploração do trabalho né importante destacar que no processo de produção imediato existem duas esferas né uma de valorização e outra do processo de trabalho concreto técnico né sendo que o processo de trabalho concreto técnico que são os elementos né do processo de trabalho os objetos de trabalho os meios de trabalho e a força de trabalho esse processo concreto né as formas de fazer as tecnologias empregadas e tal ele é determinado pelo processo de valorização né que são as formas de extração de mais-valia né a produtividade o prolongamento e intensificação do trabalho então a partir do desenvolvimento dessas formas é que o trabalho concreto vai se constituir a gente pode dizer que tanto a medicina latino-americana quanto a saúde do trabalhador focaram mais e cada vez mais focam no processo de trabalho concreto e menos no processo de valorização da exploração que na verdade determina o processo de trabalho e também essa teorização desses autores da Laurel esse processo ele não avançou também para as outras camadas né seja o processo de circulação o processo de produção global né do capitalismo e aí as determinações da concorrência intercapitalista e dos conflitos interimperialistas interestatais né é e isso tudo determinado pela luta de classes né nos seus vários âmbitos então a saúde do trabalhador e a saúde americana ficou muito preso muito é focado no processo de trabalho né como como categoria central é isso acredito que é um processo né é também um processo como eu falei um processo de teorização de aprofundamento que foi interrompido e que a a gente acredita que deve ser retomado pela saúde do trabalhador então aí um destaque especial também as lutas operárias no Brasil na década de 60 70 né então houve uma intensa repressão da ditadura militar sobre as organizações dos trabalhadores concluindo a intervenção em sindicatos que eu já falei anteriormente e aí a configuração de comissões de fábrica e das oposições sindicais né quer dizer diante do controle direto dos sindicatos né que eram os principais instrumentos de luta dos trabalhadores diante do controle dos sindicatos pela ditadura se formaram comissões de fábrica né pra fazer a luta dos trabalhadores nos locais de trabalho inclusive com inter-relações né inter-comissões e tal e as oposições sindicais que eram oposições que organizavam mobilizavam os trabalhadores permanentemente né não só nos períodos eleitorais do sindicato inclusive por compreender a eleição como muitas vezes carta marcada fraudulenta e tal então a organização operária nas oposições ela extrapolou as eleições puramente e se constituiu em uma organização permanente dos trabalhadores uma vez que o sindicato não fazia essa mobilização essa organização nos locais de trabalho tava muito focado no controle da força de trabalho né através de de do chamado assistencialismo né seja na que foi incentivado pela ditadura militar inclusive com recursos imposto sindical etc então muito focado na questão de ter de fazer doações de material escolar de fazer assistência pra pra encontrar emprego aí tem clube de campo locais de férias entre outras aí você criou estruturas gigantescas pros sindicatos prédios gigantes né uma burocracia sindical muito grande realmente e inundada de pessoas de pelegos né comprometidos com a ditadura e não com com a luta dos trabalhadores então esse processo de acumulação de forças através das comissões de fábrica e das oposições sindicais é vai culminar nas grandes greves né entre 78 e 84 o qual o grande ABC em São Paulo é o principal expoente é mas também outros locais como São Paulo é próprio Campinas Rio de Janeiro e outros locais do país também tiveram experiências muito importantes nesse período então é nesse momento que também a gente poderia falar arrastados pelo movimento dos trabalhadores né há uma interlocução maior entre esses movimentos e as instituições acadêmicas e de pesquisa inclusive na área de saúde né departamentos de medicina preventiva institutos de saúde coletiva e saúde pública próprio SESTE né na na Fiocruz né passam a ter uma uma interlocução maior com esses movimentos a fundação em 1980 não coloquei a data em 78 do SISAT né e em 80 se torna o DIESAT Departamento Intersindical de Estudos e Pesquisas de Saúde e Ambiente de Trabalho que é um marco na luta pela saúde dos trabalhadores no Brasil também a construção dos programas de saúde trabalhadores chamados PSP com participação sindical na sua construção na sua direção entre 83 e 87 que na verdade esses programas eles já efetuam na prática aquilo que depois veio a constituir a saúde do trabalhador no SUS né seja o controle social a vigilância dos locais de trabalho o protagonismo dos trabalhadores né então foram experiências muito importantes e a oitava Conferência Nacional de Saúde e a primeira Conferência Nacional de Saúde do Trabalhador em 86 que aí consolidam a saúde do trabalhador como área do sistema único de saúde esse período década de 80 também ele é um período de se a gente for falar do movimento sindical no Brasil de reconfiguração muito grande né a gente tem a criação das centrais sindicais a CUT a criação do PT no início da década de 80 depois a a construção do sindicalismo de resultados né a reciclar a chamada reciclagem dos pelegos na força principalmente na força sindical e enfim uma reconfiguração geral do movimento sindical que também vai 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 se estender para o décimo de 90 e para os anos 2000 bom destacar também nesse período a reforma sanitária brasileira né e o desenvolvimento da saúde trabalhadora como eu falei como área no interior da saúde coletiva e do campo da saúde trabalhadora no interior do aparelho de estado no âmbito do sistema único de saúde e aí posteriormente aí eu não vou entrar acredito que nas aulas sobre política do trabalhador isso vai vai aparecer ou também acho que a melhor pessoa para falar sobre isso né o Sereste a Vigilância e a Renaste eu destacaria assim alguns princípios então do campo da saúde do trabalhador né o primeiro deles é a centralidade do conhecimento dos trabalhadores né o conhecimento dos trabalhadores sobre o processo de trabalho sobre o processo de produção mas também das formas de luta enfrentamento e de transformação dos locais de trabalho e dos processos né não só como informantes da situação mas também no sentido da análise interpretação e na definição de caminhos para a atuação dos profissionais de saúde enfim do estado para para a garantia do direito à saúde né a co-participação dos trabalhadores e suas organizações nas investigações intervenções e na formulação e avaliação de políticas né então é essa busca de de interlocução de participação dos trabalhadores né a vigilância em saúde do trabalhador e as transformações das condições de trabalho então a partir dos trabalhadores e da sua dos seus conhecimentos a relação trabalho e saúde com aporte obviamente do conhecimento científico das áreas científicas e a e outro princípio a atuação a partir do aparelho de estado para a defesa do direito à saúde é que eu acho um quadro bacana assim para sintetizar um pouco essas diferenças do que a gente do que a gente falou né em relação ao digamos assim três vertentes de respostas de tampos né de respostas à questão da saúde dos trabalhadores as demandas dos trabalhadores né na verdade a fonte do original do quadro é um é um texto da Ana Maria Tambelini na medicina do trabalho então o agente é o médico né na saúde ocupacional o especialista seja engenheiro técnico de segurança enfim e na saúde do trabalhador os agentes são tantas equipes multiprofissionais né quer dizer não elimina o médico não elimina os técnicos de insegurança adiciona ainda outras profissões né inclusive não especialistas e incorpora aí o fundamental os próprios trabalhadores como agentes ou não incorpora mas reconhece os trabalhadores como agentes né porque eles os trabalhadores de fato são agentes na realidade do trabalho a questão é reconhecimento que se dá a isso né os objetos da atuação no caso da medicina do trabalho os trabalhadores no caso da saúde ocupacional o grupo de risco no caso da saúde trabalhadora as classes sociais os trabalhadores organizados eu colocaria no central como processo de trabalho processo de valorização né ou seja o processo de produção capitalista como objeto da ação os instrumentos e meios então no caso da medicina do trabalho a técnica claramente a serviço dos setores dominantes né no caso da saúde ocupacional a técnica ou ciência né considerado como neutra né em aspas aqui provavelmente porque se trata de algo ilusório né você acreditar que uma técnica uma ciência que atua sobre um campo tão contraditório conflituoso e tensionado como é o campo do processo de trabalho do local de trabalho vai ser neutra né e na saúde e na saúde trabalhadora a técnica abertamente a serviço dos trabalhadores os resultados então da da ação conhecimento intervenção em saúde nas relações trabalho e saúde então da medicina do trabalho como a informação deformada da realidade a saúde ocupacional como conhecimento como um conhecimento ideológico né ideologizado da realidade e da saúde do trabalhador como determinante sobre o controle dos trabalhadores e um conhecimento mais integrado em relação à realidade acho que um pouco um pouco em relação a essas essas três vertentes era era um pouco isso né a gente pode conversar um pouco mais no debate acho que vai sobrar um tempo eu fiz algumas considerações finais para digamos assim sintetizar as questões e também apontar apontar algumas questões que a gente pode pode ou não né dependendo do que vocês acham discutir na sequência da aula bom então assim acho que nesse ponto após a apresentação a gente pode compreender o campo da saúde do trabalhador então como uma resposta às demandas e reivindicações da classe trabalhadora uma resposta na verdade é parcial né uma resposta parcial a essas demandas e reivindicações dos trabalhadores parcial também porque ainda está em desenvolvimento aqui recuperar também a consigna do modelo operário italiano quer dizer a saúde não se vende não se delega se defende né e aí a primeira parte da consigna que a saúde não se vende que na verdade aqui foi mais debatida discutida apropriada aqui na saúde trabalhadora do Brasil seria a retirada da questão da saúde da mercadoria força de trabalho né considerar a saúde não como um bem que é passivo de ser mercantilizado trocado por enfim recursos monetários enfim como é a monetização dos riscos né então a afirmação da saúde como um direito né pelos trabalhadores e a segunda parte a saúde não se delega se defende que é que até o presente momento foi a menos envolvida seja pela pela medicina social norte-americana seja pela saúde trabalhador né que coloca a saúde então como luta né então assim a luta pela saúde como parte da luta dos trabalhadores contra a exploração do trabalho e essa luta então é efetuada com independência é isso não se delega né com independência dos trabalhadores em relação ao Estado aos técnicos profissionais e as demais classes sociais é um pouco isso que expressa essa consigna aqui uma outra citação que eu acho importante a gente trazer que é de um artigo do Eduardo que eu acho que a gente pode ler que é assim no capitalismo a saúde ela tende a ser reduzida a doença e portanto tornar-se sinônimo de atenção médica ela funciona para compensar problemas estruturais ao nível individual e ainda assim com restrições dada a impossibilidade de universalizar realmente a atenção impossibilidade dada pelo próprio sistema capitalista então lutar contra esses obstáculos ou ampliar conquistas significa desenvolver a cada momento a consciência de que o direito à saúde é limitado pela correlação de forças baseada na ordem social vigente ou seja pela capacidade de organização dos trabalhadores e portanto a necessidade de modificar essa correlação de forças como parte do processo de superação dessa ordem e aí uma outra citação qualquer conquista parcial será sempre parcial e mais ainda provisória enquanto a sociedade permanecer fundamentada na exploração capitalista incendida em classes sociais as conquistas sociais inclusive a conquista do direito à saúde é parcial limitada e provisória isso é passível de reversão assim pensando a partir dessas contribuições aí que eu citei e tal eu coloco algumas questões assim até para a gente pensar né quem sabe debater agora é uma delas que eu acho que é um principal o contexto atual né coloca uma baixa no espírito de bruto dos trabalhadores né a gente teve recentemente aí uma crise econômica muito profunda e continua né cada vez mais profunda a gente tem alterações na realização trabalhista reforma trabalhista reforma previdenciária que colocaram enormes perdas em termos de direitos né para os trabalhadores a gente tem um crescimento grande do adoecimento dos acidentes de trabalho e por outro lado um espírito de luta dos trabalhadores que está em baixa né que não atingiu ainda um ponto como foi na década de 60 de alta de ascensio nas lutas né o outro ponto seria as relações entre o ciclo econômico e saúde que é que é um ponto que é interessante que remete aquilo que eu falei antes em relação ao desenvolvimento econômico né se ele é benéfico ou não para a saúde e o papel das crises econômicas também na modificação do perfil de mortalidade da classe trabalhadora e das formas de enfrentamento o papel da legislação trabalhista sindical previdenciária e da saúde nesse processo e aí questões que eu acho centrais também como caminhos eu acho para a saúde trabalhador a primeira delas a aproximação ao movimento de trabalhadores a aproximação em relação aos sindicatos e não só aos sindicatos mas aos coletivos aos grupos de trabalhadores e de operários a recuperação do desenvolvimento de instrumentos de investigação participativa também para desenvolver não só os próprios instrumentos mas também desenvolver a própria teoria como a gente viu sofrer um processo de interrupção e aí eu cito dois instrumentos mas existem outros a enquete operária que foi elaborada pela Associação Internacional dos Trabalhadores na figura do Marx e do Engels no final da década de 80 que inclusive tem um artigo muito na verdade é uma dissertação defendida na Fundacenta inclusive sobre a orientação do Marçal e que tem um artigo publicado do do Júlio isso do Júlio Alves que é funcionário da Fundacenta de São Paulo que recupera um pouco a perspectiva da enquete operária para a utilização na área do Saúde Trabalhador e também as cadernetas de saúde que foram desenvolvidas pelo Mói nas décadas de 60 e 70 e também tem sido recuperadas especialmente pela Kátia Reis lá na Filho Cruz e por fim essa perspectiva de construção compartilhada de conhecimentos quer dizer a abertura da área de saúde trabalhador a partir de uma aproximação do movimento de trabalhadores e também da recuperação desenvolvimento dessas teorias e desses instrumentos de investigação para a abertura para a construção do conhecimento em conjunto com os trabalhadores sair um pouco da academia buscar se aproximar e construir o conhecimento em conjunto com os trabalhadores nos locais de trabalho aqui eu trago as referências algumas até faltaram no decorrer da apresentação lembrei que não tinha colocado aqui mas de qualquer forma eu posso depois enviar e por fim agradecer mais uma vez o convite a oportunidade a possibilidade de estar aqui falando para vocês é sempre bom falar sobre as experiências o que a gente pensa e tal ajuda a gente a construir o conhecimento e principalmente quando há participação dos colegas e é o que eu espero que aconteça agora então assim se tiver alguma dúvida comentário sugestão crítica se as colegas querem apontar algum tema para a gente debater alguma questão que chamou atenção e tal fiquem à vontade agradecemos a apresentação a aula do Leonardo dizer para ele que cumpriu o objetivo que foi essa reflexão histórica e acho que foi muito boa e a Nancy também já pediu a palavra e eu vou tem ali o chat vocês podem se inscrever ou também levantar a mãozinha para a gente comentar mas antes até de passar para a Nancy eu acho que esses fatos nas considerações finais nem vou repetir você pontuou bem os momentos históricos de avanço e de retrocesso e a gente está vivendo esse momento de retrocesso hoje na história do nosso país e esse curso tem aqui colegas da Saúde Trabalhadora eu e a Nancy trabalhamos no SESC a Nancy mais ainda na Saúde Trabalhadora que era a época ainda anterior a minha participação no SESC e a gente fez muito formação em Saúde Trabalhadora para os técnicos justamente para a gente discutir e apresentar essa concepção da Saúde Trabalhadora e o papel dos técnicos na vigilância em Saúde Trabalhadora então eu acho que essa discussão que a gente fez aqui é fundamental para a gente mesmo quem não é técnico mas nós estamos querendo formar líderes lideranças nos locais de trabalho da saúde que hoje nós temos aqui vários colegas atuando nas diversas áreas da saúde para que eles também tenham esse olhar da saúde do trabalhador e começar a entender que o trabalho é determinante no processo saúde e doença nós estamos fazendo acolhimento dos servidores hoje no estado e a gente tem visto e essa questão do adoecimento por gestões autoritárias por falta de condição de trabalho e processos de trabalho que estão provocando adoecimento então eu acho que esse conteúdo é fundamental para a gente começar a organizar as comissões de saúde nos locais de trabalho a próxima aula eu e a Cristiane que vamos estar falando com vocês sobre justamente a política de saúde do trabalhador no SUS então foi legal porque o Leonardo chegou até ali e a gente vai falar o que tem garantido na Constituição na política do trabalhador e como o SUS deve realizar essas ações para o trabalhador então era isso muito obrigado Leonardo daí eu passo a palavra para Nancy quem quiser se inscrever está aberto a gente tem aí uns 30 minutos para debate Leonardo querido nossa obrigada embora sim esteja lá nesse campo há muitos anos você trouxe vários elementos novos para mim então acho que ampliou bastante essa discussão do campo um elemento que eu gostaria de que a gente pudesse trabalhar aqui na discussão e que é fundamental é o papel do sindicato e você vem estudando sobre isso eu vou falar um pouco da minha trajetória até dentro do sindicato de saúde em outras épocas embora historicamente o sindicato tenha sempre nos seus congressos indicado a organização por local de trabalho como uma agenda fundamental uma pauta importante uma diretriz para a prática sindical nas outras direções essa começou esse ano as antigas direções embora toda vez em todo congresso se tivesse aprovado essa diretriz pouco se implementava então colocando como princípios a centralidade do conhecimento dos trabalhadores a coparticipação dos trabalhadores das organizações das investigações à medida em que os trabalhadores vão tendo empoderamento na luta nos seus locais de trabalho que vão se fortalecendo vão tendo autonomia desse processo o sindicato ele precisa alterar também o seu papel de como ele vinha atuando e quando isso começa a acontecer o que percebe-se é que as direções sindicais elas sentem uma certa ameaça desse processo e aí essa questão de fortalecer tanto a organização por local de trabalho quanto a atuação regional ela começa a perder campo e isso acaba não acontecendo e há uma centralização na direção sindical e como a gente está aqui iniciando um processo essa é uma direção nova eu acho que é fundamental que a gente se disputa esse papel e esse processo de fortalecimento das organizações para o local de trabalho do processo de construção lá no local em relação a essa luta pela saúde e como é que se dá esse processo Anansi eu acho que essa questão que tu colocou é muito importante assim em termos se a gente for analisar a questão sindical no Brasil primeiro que existe uma diversidade muito grande de sindicatos de ações de perspectivas no âmbito sindical mas a gente como você mesmo colocou pode pensar naqueles sindicatos que estão mais comprometidos com a luta com a organização e que também enfrentam dificuldades contradições problemas na sua luta e que muitas vezes colocam a organização do local de trabalho como um objetivo e que tem dificuldades em colocar isso na prática tem uma questão histórica que é importante a gente pensar que é a questão da estrutura sindical no Brasil como que o sindicato ele se integra na sociedade e no estado então no Brasil a gente tem uma estrutura em que o sindicato ele não é autônomo e livre o sindicato no Brasil ele é dependente do estado o estado primeiro precisa primeiro que precisa reconhecer a existência de um sindicato o sindicato só existe se o estado reconhecê-lo não se os trabalhadores reconhecê-lo como representante mas o estado precisa conceder a chamada carta sindical para o sindicato funcionar isso desde a época que foi colocada a CLT é uma questão antiga segundo que existe a unicidade sindical também como parte dessa estrutura então o sindicato ele se sente em certa medida ele é levado a se sentir confortável na situação de direção porque ele não precisa disputar digamos assim a base de trabalhadores com outros com outras perspectivas com outras leituras com outros sindicatos na sua base então ele tem um monopólio de representação digamos que é aquela coisa que um sindicato representa os trabalhadores de uma categoria em determinada base territorial isso também determinado pelo estado e não pelos trabalhadores o estado que determina essa questão do enquadramento sindical e aí a questão do imposto sindical que também é histórica e que permitiu por muito tempo a existência de sindicatos totalmente desvinculados desenraizados da base o exemplo mais forte disso são aqueles chamados sindicatos de carimbo que só existem no papel mas que os trabalhadores das fábricas dos locais de trabalho nem conhecem nem sabem quem são os diretores se são exemplos mais graves mas existem repercussões no próprio no próprio no sindicalismo até mais mais combativo mais mais de luta em relação ao imposto sindical e ao conforto que ele traz em termos de recursos claro que boa parte desse sindicalismo de luta inclusive durante a década de 90 e 2000 devolvia devolvem imposto sindical para os associados então é já uma prática de confronto essa estrutura a estrutura a estrutura sindical do Brasil ela ela funciona como uma camisa de força para a luta dos trabalhadores então essa coisa do direito de greve por exemplo que o sindicato ou a organização dos trabalhadores pode sofrer uma intervenção do recursos pela justiça se respeitar as normas da greve se levar a greve além daquilo que a justiça digamos assim burguesa considera como legal a gente tem experiência inclusive também de confronto a isso que foi o fundo de greve na greve dos metalúrgicos do ABC na década de 70 e 80 que foi a formação de um sindicato com a partir dos trabalhadores para o financiamento das lutas isso porque as contas do sindicato tinham sido apreendidas tinham sido confiscadas pela justiça na época a justiça vinculada à ditadura militar então é um pouco isso a gente tem enormes dificuldades do próprio sindicalismo se aproximar das bases de trabalhadores ainda mais no momento atual como eu falei com o espírito de luta dos trabalhadores muito esmaecidos esmorecidos e eu acho que isso que tu falou também é importante o fato de que a luta pela saúde nos locais de trabalho ela implica numa alteração do papel do sindicato implica num questionamento numa discussão dos sindicatos em relação a sua própria atuação e acho que isso é fundamental central para o momento subsequente digamos que a gente sabe que em algum momento os trabalhadores vão se mobilizar vão se organizar e aí a gente precisa estar preparado também para esse para esse momento é um pouco isso a Manu a Manu pediu a palavra também Oi bom dia bom dia bom dia então primeiro dizer que eu gostei muito da aula também Leonardo e é sempre bom a gente resgatar esses momentos históricos que isso faz com que a gente consiga fazer a a leitura da atual conjuntura a partir de todos esses resgatos enfim e eu sou diretora sou uma das dirigentes sindical do do centro de saúde e nós estamos agora com esse período de pandemia nós tivemos que fazer toda uma reorganização né dentro do sindicato até por conta das medidas sanitárias enfim e eu queria que o professor só falasse um pouco sobre essa essa questão porque nós tivemos que que agora além dessa reorganização a gente sabe que a luta sindical ela faz mesmo dentro dos espaços de trabalho mas com essa situação né e quando a gente fala de um sindicato da saúde aí se complica mais ainda né porque a nossa base ela tá na linha de frente ai desculpa que eu tava me organizando aqui e daí também fora isso eu gostaria de que o professor pudesse falar um pouco mais também dessa dessa indústria 4.0 não sei se vai dar tempo eu sei que é um assunto muito extenso mas como que como que os trabalhadores e trabalhadoras vão se reorganizar nesse momento que nós estamos aí com a mobilização do trabalho né com a reforma trabalhista do TEME com a com essa intensificação aí do da da exploração da mais-valia absoluta não sei se eu tô falando besteira mas como isso também impactou com que impactou na saúde né do principalmente dos da e daí foge um pouco da categoria saúde mas que isso impacta na saúde né porque a gente tá vendo aí um grande número de trabalhadores que estão recorrendo aos aplicativos de serviços e que como isso pode impactar na própria política eu não sei professor assim eu posso estar meio que viajando aqui e também por causa do tempo mas só pra a gente poder sair até com uma reflexão mesmo né que não vai dar tempo da gente discutir obrigada não legal bacana então vou respondê-la pode ser não gostei bastante das colocações da Manuela né da Manuela Emanuele Emanuele tá acho que são questões pra gente pra gente debater mesmo né em relação a a questão do sindicato nesse período da pandemia eu tive mais próximo lá mesmo do do sindicato dos trabalhadores metalúrgicos né então essa questão do na situação dos trabalhadores de saúde realmente eu acho que vocês tem bem mais condições de 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 debater né e de discutir do que do que eu mas por exemplo lá em Campinas você teve a gente teve a a utilização da MP 936 do Bolsonaro e que virou lei depois que é aquela MP da redução salarial e da da suspensão dos contratos do chamado layoff suspensão dos contratos de trabalho geralmente os grupos de risco eram suspensos e os demais trabalhadores tinham redução dos salários e da jornada o sindicato não teve muita opção até em virtude da da questão do isolamento social da necessidade do distanciamento social além disso as empresas utilizaram algumas medidas de proteção à saúde de tentar isolar os trabalhadores nas fábricas mas no processo de trabalho infelizmente os trabalhadores seguiam aglomerados e tal teve muitos casos também de coronavírus algumas mortes inclusive então o sindicato agora está enfrentando uma situação de muita ameaça de desemprego nessa situação a gente tem uma taxa de desemprego muito alta e as empresas também utilizando esse processo isso que é interessante também utilizando esse processo da pandemia da crise para tentar encontrar novas formas de exploração ou aprofundar antigas formas formas já existentes de exploração seja intensificação do trabalho então por exemplo tem empresas pensando em eliminar turnos de trabalho revendo as políticas internas a forma de organizar a produção então é um é um momento de de muito muitas mudanças modificações e dentro dessas mudanças modificações está o que você citou da chamada indústria 4.0 que envolve por um lado esses aplicativos que você citou mas que também tem impactos na produção industrial mais diretamente pela utilização de sistemas integrados de informação a chamada integração dos robôs a inteligência artificial que na verdade vem aí para ampliar não só por um lado a intensificação do trabalho e por outro também junto disso o monitoramento o controle e vigilância sobre os trabalhadores nesse contexto e aí a gente já coloca uma hipótese digamos assim um um crescimento ainda maior das questões de saúde mental nesse período nesse período atual e subsequente em virtude dessas novas tecnologias novas formas de 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 trabalho e controle da força de trabalho então a gente já vê assim um crescimento de 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 queixas e reclamações em relação à saúde mental também em virtude de um também em virtude de um ambiente muito tenso no trabalho né o medo da contaminação pelo coronavírus medo de levar o coronavírus para casa para a família acredito que isso isso esteja presente também nos profissionais de saúde né talvez principalmente entre eles uma tensão muito grande né e e e no caso dos trabalhadores industriais também um medo muito grande do desemprego né de perder o emprego uma ameaça constante também por parte das empresas de demissão de e e a tendência a tendência que a gente viu é entre 2015 e 2016 foi o aumento do desemprego e do desemprego aberto e a incorporação dessa força de trabalho por esses aplicativos né Uber iFood então um crescimento muito grande desses desses aplicativos a partir dos trabalhadores que foram expulsos da produção né então lá em Campinas por exemplo muitos relatos assim de trabalhadores que foram demitidos e aí foram trabalhar no Uber na iFood e tal é a principal fonte de renda que esse pessoal encontrou depois de ser demitido então um aumento do desemprego aberto e um aumento também da informalidade e desse trabalho chamado atípico Uberização então só que nesse momento dessa crise atual né a hipótese também é que dificilmente o setor informal da economia vai ter capacidade de incorporar esses trabalhadores expulsos da indústria o Uber iFood também vem diminuindo o ritmo de crescimento vem então a possibilidade de que essa população entre numa situação de desemprego aberto é muito grande né e o próprio desemprego também a gente sabe tem os estudos da Edith né Seligman Silva que também são bem importantes sobre os impactos que o desemprego também tem na saúde mental então assim eu acho que uma das questões que a gente vai enfrentar já vem enfrentando né mas vai ter uma intensificação muito grande nos próximos anos é a questão da saúde mental é um pouco isso assim que eu penso pessoal é 10h30 em ponto como a gente disse 10h30 atrasado a gente teria até mais se alguém quiser fazer ainda um fala contribuição pergunta mas é isso gente obrigado também pelo convite pela aula foi bem legal e também estou disponível para contribuir com vocês acho que foi muito legal então um abraço para todos bom final de semana e até até daqui 15 dias daí vai ser eu e a Cris tá bom um abraço tchau tchau obrigado final de semana para todos